Quer se mostrar, né? Jogando granada de luz! Chega! Barão chegando! Permita chegar! Chega! Chega! Não enchei! Animal! Granada de luz lançada! Essa foi pelo meu colher! Fui! Alva batiu! Alvendo a peste! Vinguei! Parada de confusão, lancha! Bande inimigo ativo! Esclavou! Está começando o bar, hein? Não! Garada de confusão, lancha! Vante inimigo ativo! Inimigo partido! Vou recarregando. Entendido. Vou recarregando. Vou recarregando. É a pena. Vou recarregando. 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 Jumptech chegando. Merda. Vamos lá. Sniper. Detarde no território. Defendam. Ficou. Essa foi pelo meu colega. Vou recarregando. Começando. Fora aí. Estava no lado. Vamos lá. Tira. Estão recarregando. Passaram! Merda! Inibido! Estou levando um tiro! Ategurando outro aqui! Chega! Ategou! Não atirem em mim! Pau! Pai! Atenção! Então concluída! Mandou bem!